E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora e também pelo portal jj.com.br da Inel Franco Sempre trazendo o que? Uma pessoa interessante, uma pauta interessante, uma história interessante E hoje tenho aqui uma amiga, a Regi Vocês vão descobrir porque ela está aqui e para você que está ouvindo, depois vai lá no YouTube Porque esse vídeo estará disponível lá no YouTube para você ver a face de nossa convidada Esta mulher já subiu no palco com nada mais nada menos que Paul McCartney Ela conseguiu essa proeza, mas quem vê cara não vê luta, né gente? A Regi tem uma história para contar para a gente Eu não gosto de chamar de história de esperação porque é um dia de cada vez É uma luta contínua e ela vai contar um pouquinho da história dela A gente vai falar hoje um pouquinho também de gordofobia, de autoimagem, de amor próprio E tanta coisa importante que a gente precisa falar, né? Regi, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Tata, tudo bem e você? Tudo jóia também, que bom ter você aqui, que bom Ainda assim, né? O distanciamento físico, né? Que faz tempo que você não vem a Jundiaí E agora não pode mesmo, né? Faz tempo que eu não vou dar um abraço na minha musa Mas logo irei Regi, eu tenho acompanhado seu Instagram Eu vi que agora você criou cara e coragem E tá falando coisas que antes eram tabus, inclusive pra você, né? Mas eu quero começar perguntando Quando começou a sua luta com a balança? Com a sua imagem? Olha, Tata, desde pequena Eu sempre fui uma criança gorda E nunca gostei dessa minha imagem Embora muitas vezes eu fazia aquela curaça De que eu achava que tava tudo bem E na verdade eu nunca gostei Desde que eu sempre fui uma criança gorda Sempre tive transtornos alimentares Então começou desde muito pequena Mas assim, a guerra mesmo Se você for falar Foi em 2017 Quando eu decidi mudar Quando eu decidi mudar isso A guerra começou dali, 2017 É, porque antes dessa guerra propriamente, né? Que te levou a perder muito peso E as pessoas te olham Hoje, ah, você fez cirurgia Você fez bariátrica Você fez isso E não, foi na força do ódio mesmo Como a gente já conversou, né? Foi Você teve muitos enfrentamentos Durante toda a sua vida Com relação à sua imagem Com relação a se aceitar Você falou num vídeo outro dia Sobre essa coisa da gordofobia Das mulheres gordas aceitarem o corpo Do corpo positivo e tal, né? Que existe esse discurso Que eu acho que a gente tem que fazer Porque existe um padrão estético Que joga na cara ali Então o corpo normal É aquele corpo esguio É aquele... Só aquele corpo pode ter prazer Só aquele corpo pode vestir roupa Só aquele corpo pode se sentir pertencente A uma sociedade Todos os outros não E as mulheres sofrem aí De diferentes maneiras, né? Porque, enfim É... E você falou coisas muito importantes Sobre a gente ficar louvando uma coisa Olha que lindo Aquela menina que é gorda Se aceita Que demais e tal E aquela pessoa tá numa luta interna Tá sofrendo Porque, embora ela passe essa coraça De que se aceita Assim como você já passou muito tempo Da sua vida assim Existe uma dor lá no fundo Que não é a dor de atender os padrões Da sociedade É uma dor sua de uma batalha, né? É exatamente isso, Tata É... Foi que nem eu disse Quando a gente vê uma pessoa Que ela é gordinha Ou obesa Tanto faz o tamanho dela Quando ela se aceita Tá com a saúde ok Quando a obesidade não é um problema pra ela E, querendo ou não Eu conheço gente assim Que realmente não tem problema nenhum Com o peso dela É... Eu acho muito legal Quando eu encontro gente assim Mas também É... É muito mais fácil É muito mais comum Você encontrar alguém Que se diz aceitar Do que na verdade se aceita Eu passava coraça Sempre isso Sempre mostrava Que eu era uma pessoa forte Que eu tava tudo Que tava tudo bem com isso Quando na verdade não tá A pessoa se mergulha Num sofrimento tão profundo Que ela prefere deixar pra lá Ela fala Eu não tenho força pra mudar isso E vai ficar assim Então As pessoas que me aceitem Não é de todo mal A pessoa É... É que nem tu falou Tem que parar Esse negócio de ter um padrão É só o magro que é feliz É só o magro que se diverte Não é bem por aí Só que a obesidade Cara Ela mata Ela mata a gente por fora E mata Principalmente por dentro Tanto pela língua das pessoas Quanto por você mesmo Pela sua autoestima É muito difícil Você entrar num consenso Do que é saudável E do que não é Tanto pra parte mental Quanto a parte física Porque qual que foi Seu limite máximo de peso Você lembra assim? Tem 70 quilos Porque existe uma luta também De frequentar os espaços, né? Tem a roleta do ônibus Tem a cadeira do escritório E tem a roupa Você tem ali Uma série de obstáculos No seu dia a dia Para além dos obstáculos emocionais, né? Além dos olhares Porque quem tá acima do peso É preguiçoso Não faz exercício Não come direito Assim porque quer Um trabalho de recursos humanos Mostrou que era a visão do recrutador Olhar uma pessoa acima do peso E falar Essa pessoa é preguiçosa E isso ser um fator de exclusão Para concorrer a uma vaga Então são muitos os preconceitos Os físicos, os emocionais, os sociais É que assim Todo mundo ouve os seus gritos Mas ninguém vê o que te feriu Ninguém sabe Às vezes a pessoa não é gorda Porque ela quer Às vezes aconteceu tanta coisa Na vida dessa pessoa Que levou ela a ter uma compulsão alimentar Um vício por comida E você não sabe Então julgar do lado de fora É muito fácil A questão de socializar Como você falou Da roleta do ônibus Da roupa Que todo mundo fala Que roupa de gordo É um lençol com um buraco no meio E muita gente chegava pra mim E falava assim Nossa, você é muito criativa Você inventa suas roupas Você faz suas roupas Que não sei o que Isso nada mais era Porque eu não encontrava Nada que me agradasse Você acaba desenvolvendo habilidades Porque você tem vergonha De chegar numa loja E pedir alguma coisa Porque vão te olhar com cara torta Vai falar assim Roupa pra você aqui Isso existe muito O lance de você aprender A mexer no cabelo sozinha Porque você não quer chegar num salão E todo mundo ficar te julgando Por que essa gorda Quer arrumar o cabelo Por que não arruma primeiro o corpo Isso existe muito, Tata Existe demais E você falou que você foi Uma criança já gorda Imagino que na adolescência Isso também Tem a escola A gente fala Ai, todo mundo sobreviveu Ao bullying Na nossa época Agora tem um monte de adulto De cabeça meio cagada Mas enfim Sobrevivi Mas olha como eu fiquei estragada Daquela cabeça Não é tão simples assim E aí você entra na parte também Que todo adolescente entra Que são os conflitos De crescimento Conflitos com família Conflitos que eu digo Não no mau sentido Mas os amores Existe todo um contexto social Que para o adolescente É muito pesado Porque é o primeiro contato Com o mundo lá fora Saindo da sua bolha De conforto Ao qualquer conforto Da família Eu lembro de um vídeo seu Que você fala Que tinha um parente seu Não só um Tem muitos Tem muitos Que sempre fizeram Piadinhas Comentários Tudo coisa assim Para chatear No intuito De me fazer É que assim As pessoas tentam ajudar Pensam que estão ajudando E na verdade Elas estão piorando Uma situação Porque colocam condições Para você mudar Olha se você não emagrecer Você vai morrer logo Você vai precisar De um caixão especial Vão precisar De 20 pessoas Para carregar teu corpo No caixão Você nunca vai arrumar alguém Se você continuar Desse jeito As pessoas impõem condições Para ver se assim Você muda E não é bem por aí Eu acho que primeiro Você tem que mudar Aqui Sim É aqui dentro E você acredita Que você ferindo alguém Você muda alguém Quer dizer Até muda Mas não é da forma certa Que tem que acontecer Não é desfluxo É Eu lembro que você Falando no vídeo Que falava Ah 20 pessoas Vão carregar seu caixão E todas as vezes Que você estava Com seu emocional cagado Que pensava em morrer Sempre Que você pensava Não vou passar por isso Então olha Eu pensava na cena De 20 pessoas Carregando meu caixão E eu falava Vá deixar quieto Morrer dá muito trabalho E aí Eu continuava deprimida Querendo morrer Porém não querendo mais morrer Pelo medo da cena Entendeu Isso foi uma coisa Que me chocou Desde muito pequena Eu acho que Quando eu escutei isso Eu tinha uns 6 anos de idade E hoje Com 37 Essa cena ainda não sai Da minha cabeça De eu ter escutado isso Eu lembro Hora, lugar Eu lembro tudo Até hoje E olha como um adulto Pode De ferir mesmo E tem feridas Que elas não são cicatrizáveis Vai ficar ali pra sempre Nem com pacinha Nem com remédio Isso nunca passou Eu fiz tratamento Eu tomei muito remédio E isso nunca passou Tem certas coisas Que a gente ouve Que vão marcar pra sempre Sabe? E assim Hoje em dia Eu consigo levar isso Por um lado positivo Porque foram Esse tipo de pessoa Que me fez enxergar O que eu não quero ser Então Eu enxergo isso Hoje em dia De uma forma positiva Porque você fez Isso uma coisa positiva Minha amiga Mas porque Ali muito autocuidado Com a cabeça Principalmente A gente está falando aqui De perder peso Mas É tudo emocional Ali Os conflitos São emocionais O perder peso É a última coisa Você fala também Você é uma pessoa compulsiva Você é uma adicta Você tem que se cuidar E vigiar o tempo todo Não é fazer uma dieta E viver a vida Normalmente Como se Você nunca tivesse Sido obesa Mas é Não foi uma gravidez Que você Não foi tipo Uma gravidez Que você engordou Depois que você Teve seu bebê Você acabou Voltando pro Seu corpo É uma luta Que eu vou ter que viver Pro resto da minha vida É orar e vigiar O tempo todo Sabe? Porque Eu posso até Fazer meus dias de folga Da dieta Ter aquele dia de paz Pra comer Pra comer coisa gostosa Mas eu sei que no dia seguinte Eu tenho que voltar Porque se eu deixar acontecer É que nem o alcoolismo Tabagismo Dependente químico É a mesma coisa Eu sou dependente De comida Eu olho pra comida Pra você ter uma ideia Foi mais fácil Largar o cigarro Do que largar a comida É vício mesmo É dependência Porque Como a gente tava falando Sobre o emocional O emocional todo cagado Desde pequeno Eu sempre procurei Refúgio Na comida Sempre Eu tive outros comportamentos Compulsivos De automutilação De alcoolismo Tabagismo Eu tive outros comportamentos Compulsivos Mas O maior de todos Foi a comida mesmo Porque Nela eu encontrava Conforto E Só foi Fácil Que eu falo assim Só foi É possível De Contornar Depois de fazer um tratamento Que nem era Pra obesidade Foi depois que meu pai morreu Que eu tava com o emocional Bem abalado E aconteceram muitas outras coisas No mesmo ano E eu fui procurar ajuda Aí eu tratando Os transtornos mentais Que eu fui conseguir Controlar O transtorno alimentar Uma coisa levou a outra Pra você ver Como a parte emocional É ligada A isso Total É que a pessoa Pense em dieta A primeira coisa Que ela faz É uma dieta Hipocalórica Ou tomar remédio Ou mesmo Fiz tudo isso Porque tem Um milhão de dietas As revistas aí na banca Nem sei se existe mais revista E nem banca Tem, tem sim Eu tava pensando nisso hoje Eu tava bolando o tema Do próximo vídeo Que eu vou colocar E eu tava falando A respeito disso Existem milhares de dietas E todas elas funcionam Desde a mais maluca Até a mais simples Seja a curto prazo Ou a longo prazo Todas elas funcionam Só que a gente tem que ver O que que vai ser uma constante O que que vai funcionar Que vai manter você ali A minha, por exemplo Eu acabei escolhendo A low carb Pra fazer Justamente pela compulsão alimentar A low carb Você pode comer bastante Então isso me ajudou Eu não precisava comer Aquelas mini porções De uma pessoa Que tá fazendo dieta hipocalórica Entendeu? Eu podia comer Um prato Um bife enter Desde que não existisse Carboidrato nele Então pra mim Ajudou bastante E com o tempo Isso foi diminuindo Hoje eu já não como mais Como eu comia antes Mesmo que seja Dentro da dieta É muito menos Muito menos Você falou do processo Do processo em 2017 Consequentemente Começou cuidar Começou cuidar De outras coisas E olhar pra você Com todo esse amparo Profissional e carinho Sim A morte do meu pai Foi o primeiro pontapé Assim, sabe? Depois da morte dele Eu ainda entrei Numa espiral muito forte Eu fiquei Praticamente 2017 inteira Fiquei perdida Eu não sabia Pra onde eu ia Eu procurava Conforto em tudo Menos em mim Mesma E Depois do lance Do Paul Foi no mesmo ano No final do ano Que eu comecei A voltar pro conforto Dos meus braços Falando Eu mereço Eu mereço Viver de novo Sabe? Eu mereço Me dar uma chance De ser feliz de novo E foi Depois do lance Do Paul Que eu falei assim Cara Isso pra mim Foi um sinal Foi um sinal De que eu mereço Muito Que eu mereço Começar de novo E foi depois Do lance do Paul Que eu falei assim Chega Eu não quero mais Ser o patinho feio Era por imagem Foi mais por imagem mesmo Hoje Eu consigo pensar mais Em saúde Etc Mas Antes era por imagem mesmo Porque eu sempre me senti Muito rejeitada Por ser do jeito Que eu era Hoje eu não sou mala Pra você ver Como é o conflito Eu não me enxergo ainda É um negócio Muito doido ainda Era muito difícil Eu me olhar Eu não consigo Ver o vídeo do dia Mais importante Da minha vida Sabe? No começo Foi por imagem Hoje eu vejo Mais pelo lance De saúde também Mais a mental Do que a física Mas é saúde Pra quem não tá Não chora A gente tá aqui já Na dogma É porque eu acompanhei Essa história Então assim Ah, você me conhece Há muitos anos Você pegou todas as fases Você pegou todas as minhas Fases ruins A reje em 2017 Ela foi lançou do Paul McCartney A reje acima de tudo É fã, gente Ela é uma fã Qualquer ídolo Quer ter por perto Tem o cara Que a gente é fã Não, né? Ela dá chocolate Pra ele E a reje Quer ter ou não Porque às vezes Eu sou muito pentelha Mas tudo bem Mas você sempre foi muito carinhosa Você sempre foi muito carinhosa Com todas as pessoas Todas as pessoas Você sempre se doou muito Também como uma forma Essa coisa que você falou Você não se sentia merecedora De amor Não Então você estava sempre Dando, dando, dando Dando amor Pra se contentar Com o que a pessoa tinha Pra te devolver ali, né? E sempre acabava Me sentindo muito mal Porque Ninguém é obrigado A te tratar Da mesma forma Que você a trata Se você for ver Sabe? Eu acho que Assim, todo mundo é obrigado A te tratar com respeito Com carinho até Mas Você não tem que exigir Amor de ninguém Você não tem que exigir Reciprocidade de ninguém Eu acho que isso Vem Com o tempo Sabe? Isso vem Vem de cada pessoa E da energia Que ela tem com você Se a energia Não é a mesma É você que está tentando Se encaixar Onde você não cabe Sim Entendeu? E aí em 2017 Ela foi até um show Do Paul Já rolavam Umas conversinhas Ali, né? Já não chegou Do nada, né? Já tinha batido Na trave Um monte de vez Que ele sempre chama A gente no palco Aí já tinha batido Na trave um monte de vez E naquele dia Deu certo Gente, ela subiu No palco Com o Paul Cantou Abraçou Você imagina, né? Na sua vida Você vai lá E abraça um Beatle Ai meu Deus do céu Até hoje Não parece real E a Regi Estava toda paramentada Estava vestida Porque ela tem roupas Especiais para show Porque essa mulher Não é fraca não Estava de Sgt. Pepper E aí aquela imagem Que eternizou Rolou um monte Rede social Um monte de gente Compartilhando Porque olha Uma fã brasileira Lá no palco Com ele e tal E você fala Que o dia mais feliz Da sua vida Você não gosta De olhar para a foto Não Eu não tenho Uma foto bonita Do dia Até o Humberto Brincou comigo Quando ele viu a foto Ele achou que era montagem Porque eu recortei a foto Do jeito que estava Mais para ficar assim Para não aparecer Os braços A barrigona O Humberto Brincou comigo Ele falou Não, quando eu pensei Que eu vi Era montagem Eu vou para o inferno Ele falou para mim Fake news É Porque era muito surreal E Cara Eu não tenho uma foto Bonita daquele dia Eu tenho pavor De ver o vídeo Mas Assim Porque Eu sei que sou eu Naquilo tudo Mas não parece ser Parece ser uma outra pessoa Uma pessoa muito distante Assim Como se fosse uma parte minha Que já não existe mais É muito louco Porque você Ao mesmo tempo Que você não se reconhece agora Né? E se remete sempre A Regi do passado A Regi do passado também Não é mais você Quantos quilos Ela perdeu Regi? Até agora 90 Cara Ela perdeu 90 quilos Sem bariátrica Sem Sem qualquer intervenção Cirúrgica Porque muitas mulheres Recorrem As intervenções Cirúrgicas Para começar A perder peso A gente sabe de vários casos De mulheres que fazem Lipo E um mês depois Já recuperou tudo Porque tem muita coisa Que não é do seu corpo É da sua cabeça Né? Eu sempre falo isso Emagrecer Está mais na cabeça Da pessoa Do que no estômago Propriamente dito Existem muitas pessoas Que operam O estômago E depois voltam A engordar Eu conheço Vários casos Assim De pessoas Que fizeram bariátrica E a bariátrica Funcionou durante um tempo Porque fisicamente Fica impossível De você ingerir alimentos Mas depois Conforme você vai Comendo aos poucos O estômago vai Voltando a se esticar E você volta A mesma coisa Se você não trata O que te faz comer Uma hora Você volta A engordar Você tem que tratar O que te faz comer E você ficou Nesse tratamento Psicológico Quanto tempo? Porque daí você começou O tratamento Para cuidar do emocional E aí como foi Esse ponto De determinar Vou para a academia Porque, né? Rege Chuva, sol Tornado, ciclone Rege na academia Essa mulher, né? Eu já fui Até com pneumonia Para a academia Até com pneumonia Eu já fui treinar Porque vira vício E assim Para você ver O que acontece Na cabeça De uma pessoa Que é compulsiva Que é viciada A gente acaba Trocando um vício Por outro E nem tudo é ruim Sim Porque eu acho Que hoje em dia Eu prefiro muito mais Ser viciada na academia Do que ser viciada em comida Né? Eu tô sofrendo demais Sem minha academia Assim Por esses dias de pandemia Mas Sim Eu sentia muita vergonha De malhar Quando eu Iniciei o tratamento Foi no final de 2017 Que eu tava Num bagulho Muito punk Assim Tava mal Mal mesmo Eu tava na beira Do manicômio Assim E Até Eu começar A parar De comer De eu começar A entrar Nesse eixo Foram uns quatro meses Tratando o psicológico Aí Veio aquele start Eu falei E se eu mudasse A alimentação E se eu fizesse algo Pra mudar Essa imagem Que eu não gosto De mim Na verdade Foi até meu psiquiatra Que falou isso Ele falou assim Você precisa fazer alguma coisa Pra mudar essa imagem Que você não gosta De você Aí a gente pensa Em coisas pequenas Fala Ah vou mudar o cabelo Vou mudar o tipo De maquiagem Aí eu falei Sim Se eu emagrecesse Pode ser que dê certo E deu super certo Aí malhar Eu só fui malhar Depois de um ano Mais ou menos Que eu tava fazendo dieta E virou vício É muito bom É muito gostoso Dá um acelero Assim muito forte Na malhação No emagrecimento E a malhação Cara Ela me ajudou muito Na cabeça também Porque tipo Mente vazia É oficina do diabo Você fica pensando N coisas Inclusive Na vontade de comer Aí quando eu Tipo ia deitar Eu já deitava Super feliz Nossa daqui a pouco Eu tenho que acordar Porque tem Tenho aula Tenho treino É muito bom Você mudar um vício Por outro Porque antes Eu ia dormir E falava Nossa que bom Daqui a pouco Eu vou acordar E vou comer Era um negocinho Tipo eu tinha acabado De comer na minha cama Pra ir dormir Aí eu já olhava No relógio Ah legal Daqui a pouco Já é cinco e meia Eu já vou levantar Pra comer É muito doido isso Cara Você troca um vício Por outro E eu acho Que valeu Eu acho que valeu Muito a pena É bem mais gostoso Mas também assim São lutas diárias Você mudou completamente Sua alimentação Tem uma coisa Você falou Não Daí come três Mano Quem come três castanhas Pelo amor de Deus É que assim A castanha É mais um lance De petisco Mas comer Eu como bem Eu gosto de comer Comida assim Refeição mesmo Desde que não tenha carboidratos Eu como bem É que a castanha A gente vê assim Como petisco Porque a pessoa Que é compulsiva Ela precisa estar Constantemente mastigando Seja um chiclete Alguma coisa assim E a castanha Eu acho que ela É melhor do que o chiclete Porque ela dá Alguma coisinha De saciedade Então É a minha sobremesinha Assim Mas não Comam bastante castanha A castanha faz bem Sou eu que como Três castanhas Só Viu Aí sua alimentação Começou a mudar Você falou uma coisa Eu não tinha coragem De ir na academia Porque também A academia É um lugar Que não é pra todo mundo Vamos combinar A academia A academia não é um lugar A academia é pra gente magra É pra gente de corpo bonito Não é pra todo mundo Sim Porque rola julgamento Querendo ou não Querendo ou não Rola um julgamento Ali na academia É o que dizem É assim Você entra na academia Não importa se você É só fofinho Ou se você é mega obeso Você entra na academia Assim Todo mundo olha pra você É impressionante Mas Nos primeiros dias Eu ia assim Toda pra dentro Eu entrava na academia Assim Já com medo Parecia que eu ia apanhar Eu entrava assim Ah mas depois Você liga o foda-se Tá ligado Você fala assim Ah meu Ninguém aqui é bonito não Você olha assim Para as pessoas Todo mundo tem um defeito Se você começa a reparar Nas pessoas da academia Tem aquele que transpira demais Tem aquele que fala demais Tem aquele que tem Os culotes aqui Mas quer malhar os braços Para ficar monstrão Então você olha Ninguém aqui é perfeito Então faz Faz seu treino Não são vocês Que vão me julgar Exatamente Aí depois eu passei A pensar assim Cada um cuida Do seu treino E pronto Eu lembro que logo Que eu comecei a malhar E eu não estava Tão magra ainda Eu estava Eu estava gorda ainda Eu estava com 98 quilos Foi logo que eu comecei a malhar Eu estava com uns dois meses Malhando E entrou uma garota Na academia Ela me lembrou muito Quem eu era Porque ela era bem Bem, bem, bem Obesa Ela entrou na academia E todo mundo assim Os olhos foram para ela Aí ela foi toda Para dentro Deu para ver Que ela ficou envergonhada Aí o professor Chegou do lado dela Já passou algumas instruções E ela veio fazer Esteira do meu lado Aí eu vi Que ela estava vermelha Toda envergonhada Aí eu não aguentei Eu fui Comecei a chorar E fui conversar com ela Eu falei assim Meu, não se sinta assim Todo mundo tem um começo Falei para ela Contei a minha história Para ela Aí ela falou Que ela estava prestes A fazer bariátrica Mas que sim Que ela tinha uma vergonha imensa De malhar Porque se ela soubesse Ela tinha ido antes E é uma coisa que eu falo Para todo mundo Não tenha vergonha De ir para a academia Porque ali dentro Ninguém sabe da sua história Não precisa nem ser academia É de você se exercitar Fazer uma caminhada na rua Fazer alguma coisa Para você se mexer É muito errado Você ter vergonha De você mesmo Independente do que você é Se você quer fazer alguma coisa Para mudar Essa vergonha Que você tem de você Beleza Eu super apoio É super válido Mas para de se esconder Por causa dos outros Chega Pensa em você E a internet É um ambiente bem hostil A gente tem A gente fala de academia Que são as relações Mais diretas ali Mas a internet A gente também É bombardeado Por corpos perfeitos Vidas perfeitas O prato do dia É sempre ali Tudo perfeito E se você também Não seguir aquilo Você também Não pode ser feliz Você tem que Malhar cinco vezes por dia Você tem que ser outra pessoa Como aquela Para ser feliz E a gente vê aí Uma ameaça muito grande A saúde mental Como a internet Se você não se vigia E se você não se cuida É um ambiente hostil Também Sim É que nem eu falei Quando eu tive a ideia De começar a fazer os vídeos Sobre o emagrecimento Porque sempre Muitas pessoas me pediram Porque Consideram que Que eu sou um sucesso Que eu sou uma história De sucesso Diante do que eu quis fazer Então Muita gente sempre Me pediu dicas E eu falei assim Bom Se eu Não tive ajuda Quando eu precisei Por que eu não vou ajudar As pessoas Agora que elas precisam De mim Bom Eu vou fazer os vídeos Só que desde o começo Eu falei Você pega pra você Do que eu falar O que serve pra você Me consideram radical Porque eu sou super certinha Porque eu vou na academia De domingo a domingo Só que isso é meu Você não precisa fazer Exatamente o que eu fiz Pra você atingir um objetivo Eu tô passando O que eu fiz Você pega pra você O que serve pra você Quanto ao lance da internet Ser influenciador Eu acho que é mais pra pior Do que pra melhor Existem muitos canais bons Que dão dicas Sobre corpo Sobre pele Sobre treinos Tem muita coisa interessante Mas também tem aquele tipo De pessoa Que quer mostrar Que só o estilo de vida Dela serve Só o tipo Da alimentação dela Só o jeito Que ela malha Só o jeito Que ela gasta O dinheiro dela Só o cabelo Só a cor da pele E isso é um porre Cara Nós somos Tão singulares Cada um tem Um universo Dentro de cada um Que só você sabe Só você pode construir Então assim É legal você ter Os tais Os digitais influencers É legal Você pega uma dica De um Uma dica de outro E você monta O que serve pra você Agora você querer viver Como uma outra pessoa vive Isso é Só vai estragar mais a cabeça E você vai ter mais rebotes ainda Porque vamos Vamos lembrar aqui Que a Red Começou um tratamento Para as emoções Um tratamento Com um profissional Da área de saúde mental E aí Tudo Todas as outras coisas Foram acontecendo O foco não era emagrecer O foco era Tratar o transtorno De personalidade borderline Que foi Que foi diagnosticado Esse era o foco E tratando O transtorno De personalidade borderline Que tem como uma das principais Características Comportamentos compulsivos E no meu caso Era o alimentar Tratando o borderline Que eu descobri Que eu era capaz De emagrecer Sozinha Sem intervenção cirúrgica É importante É importante que a história Sirva muito de inspiração Você não vai fazer A mesma dieta Pode até fazer a mesma dieta Se você tiver o acompanhamento Tudo Porque também fazer a low carb Depende de muitos aspectos Da sua vida Eu tenho uma dificuldade Em fazer low carb Hoje Porque eu sou vegetariana Sim Não tem como Eu não fizer Com nutricionista Eu tentei quando eu era vegetariana Eu tentei fazer a low carb Quando eu era vegetariana Até emagreci Mas Era muito difícil Você conseguir Uma alimentação Que te desse Todos os suplementos Que você precisa Durante uma dieta Então não rolou Não dá Uma pessoa vegetariana Já não pode fazer Ter algum Acompanhamento Ali Na hora de você Escolher seu cardápio Porque assim Toda dieta radical Se você não tiver Um acompanhamento E um tratamento Ali na sua saúde mental O rebote pode ser Muito pior Como quem toma remédio Para emagrecer Você perde 10 quilos No mês Quando você para Você ganha 20 Exato E tem os rebotes Emocionais também Porque você Está vivendo ali Uma expectativa Você Você parou a dieta Retoma aquele peso inicial E aí a cabeça Fica mais fodida ainda E aí você se sente Frustrada Se sente incompetente Exatamente Se sente não merecedora Tem vários aspectos aí Que é preciso ser visto Com carinho Sim É que nem a gente Falou no início Da entrevista Não é a questão De fazer dieta É mudar comportamento Porque uma pessoa Que é compulsiva Ou então Que ela tem Essa tendência A engordar Seja qual for O motivo Da saúde dela Ela vai ter que Vigiar isso Para sempre Não é uma coisa Que nem você Teve um bebê E você voltou Para o seu corpo É a questão De vigiar Para o resto Da vida Entendeu E é super importante Você cuidar Sempre de você Você não Relaxar Com você Claro que você tem Os seus momentos De lazer Você quer Tomar uns drinks A mais Que você quer Comer umas besteiras A mais Desde que isso Não se torne Uma constante Quando você já sabe Quando você já tem Um diagnóstico De ter problemas Com isso Então é sempre bom Vigiar Regi E todo esse processo 90 quilos Se foram Você é uma outra mulher Você é metade Da mulher Eu perdi um corpo Só que emocionalmente Você é muito maior Emocionalmente Você é muito maior Do que aquela Regi Lá do início Da dieta Eu continuo idiota Continuo chorona Deixa eu ver O que mais Eu continuo Emotiva Eu continuo Bobona Carinhosa Demais Melosa Mas eu acho Que o que mais Mudou É que Hoje em dia Eu gosto de mim Antes eu fingia Que eu gostava Hoje eu gosto Você tem essa noção De olhar E falar Porra Sou foda Eu me amo Não Não é bem assim É diferente Se gostar de mim Porque assim É que nem eu te falei Eu não me enxergo magra É uma coisa Que ainda Ainda não Associei Eu ainda Busco Eu não Enxergo Meu emagrecimento Mas A coisa Mais gostosa Tata É me enxergar Capaz Saca Eu sempre achei Que eu não era capaz De nada Eu desisti De muita coisa Na minha vida Só por pensar Que eu não era capaz E eu sou Cara Eu sou Eu sou capaz De muita coisa Emagrecer Claro que foi Eu acho que foi A maior vitória Da minha vida Com certeza Mas A segunda Foi enxergar Que eu sou capaz De muita coisa Que eu achava Que eu não era E para de chorar Você também O que passou Nesse Nesse cenário Todo Você Você acha Depois de tudo isso Assim De você ser capaz Você se acha Merecedora De ser amada Sem aquele esforço Homérico Que você fazia Você se acha Merecedora Do amor Não estou falando Eu estou falando Amor em todos os sentidos Até do seu Seu próprio amor Sou Mas Eu acho que Muita coisa mudou Como diz o nosso ídolo Quem não fica frio Fica fraco E depois Desse processo Todo Eu fiquei Um pouco Fria Em relação A esse tal De amor Talvez O amor Vindo de outras Pessoas Não falo só De amor carnal Não falo Falo também De amor De família Amor De amizade Eu percebi sim Que eu não preciso Implorar nada Que as coisas Vão acontecer Para mim Na hora que elas Tiverem que acontecer Mas Se eu te disser Se eu te disser Que eu sou a mesma pessoa Que era doente Por amor Seja da forma Que ele tivesse que vir Não sou mais Mudou E eu acho E eu acho que isso Ia acabar acontecendo Durante esse processo Porque Eu virei Minha prioridade Eu não sou mais A pessoa que precisa De amor Eu sou a pessoa Que precisa Me amar Então Eu acho que sim Mas Além de eu ser Merecedora Do amor Eu só quero O que for verdadeiro Daqui pra frente Eu não quero Nada mascarado Mas Nunca mais Que demais Que demais Eu tô aqui Ela tá falando Eu tô Segura o rímel Eu não sabia Eu ainda Olha Eu lembro de uma coisa Que você me falou Sobre Isso faz muitos anos Acho que você me falou Isso em 2004 Que era importante Uma mulher investir Em maquiagem Que podia chorar Até em velório Gente querido Que não escorresse E toda vez Que eu vou comprar Maquiagem preta Eu lembro de você Toda santa vez Então tá aqui ó Tô inteira Tô aqui ó Tô vermelha Tô vermelha Mas tudo bem Vai passar Exatamente O Regi E você tá lá Postando o videozinho Você falou que ia ser Uma coisa bem Sem Sem compromisso No seu tempo Porque também Tem todo o seu processo Uma coisa é você Vivenciar as coisas E outra coisa É você falar Sobre elas Porque daí Quando você fala Você começa a verbalizar E realizar Um monte de coisa Também que você fez E a forma Como as coisas aconteceram Como tem sido Pra você gravar Esses vídeos Tirando Não tô nem falando Da parte de feedback E tal Mas pra você Se colocar Como tem sido Isso pra você? Assim Tata Eu sempre fui E acho que isso Nunca vai mudar Eu sempre fui uma pessoa De querer sempre ajudar E muita gente Me pede ajuda Depois que eu emagreci Porque viram que De certa forma Deu certo E Assim Externar Por pra fora Tudo O lance Do que eu senti A ponto de me fazer Querer mudar É muito gostoso Porque Sempre guardei Muitas coisas Então assim Poder dividir Com quem quer que seja Não só com os meus amigos Mais próximos Mas pras pessoas Que me acompanham No Instagram Dos amigos Mais distantes E tal É muito legal isso Das pessoas Poderem ver A forma Como eu venho Lidando Com essa mudança Com essa nova pessoa Assim E é muito bacana Porque muita gente Vem me procurar Em off Pra pedir Algumas dicas Alguma coisa Que achou Que não ficou claro Quando eu expliquei E Muita gente Querendo também Mudar É muito gostoso Ver esse tipo De pessoas Essas pessoas Querendo Se autoconhecer Também É muito bom Você inspirando Várias pessoas Porque É sobre Conseguir É sobre Você Se propor A uma coisa Você foi Super disciplinada Em nenhum momento Você perdeu Não vou conseguir Em nenhum momento Desde 2017 Pra cá Você olhou Falou Que foda Não sei se eu dou conta Comer uma barra De chocolate branco E falar Hoje não era o dia De comer essa barra De chocolate branco Aconteceram Vários dias Porque assim É Eu sou uma pessoa Bem mais feliz Tornei Os meus dias Bem mais positivos Do que eram antes Porque pra mim Antes viver Era um lamento Tornei Todos os meus dias Bem mais positivos Mas não Não é todo dia Que eu sou obrigada A estar bem Não são todos os dias Que são flores Teve dias Sim Que eu peguei Barra de chocolate Falei Foda-se Eu vou comer Essa merda Sabe Comi mesmo Comi de dar dó Comi de estar Até aqui No topo da garganta Mas no dia seguinte Falava assim O que que eu fiz Retoma Volta Volta pra tua vida Mas não cara Tipo É que assim Muita gente enxerga A dieta como escravidão E não é bem assim É É que nem a gente falou Vai ser pra sempre Vai Vai ser pra sempre Uma coisa que eu vou ter Que vigiar pra sempre E cuidar Só que assim Eu me dou As folgas necessárias Que nem A gente foi viajar Não tinha como Se é 15 dias fora do Brasil Você queria fazer dieta Sabe Não existiu Eu curti mesmo Tomava meus dentes mesmo Comia Nossa Tinha muito toblerone branco Lá na Inglaterra Todo lugar que eu sei Tinha toblerone branco Como que eu resistia Não dava Eu me dei essa folga A gente tem que se permitir Só que assim Se permitir Não é Você se perder Tem essa diferença Você se permite Ter alguns momentos Durante o seu processo Mas depois Você tem que ter a cabeça Que você tem que retomar Eu botei o pé no Brasil Quando eu voltei E eu fui até me informar Se a academia tava aberta Porque era um feriado Se eu não me engano Era um domingo Eu não lembro direito Eu fui até me informar Se a academia tava aberta Mas eu tava tão cansada Eu falei Deixa que amanhã eu vou Amanhã eu vou Mas é assim Quando você mergulha Num propósito Você tem que saber Que você tem que lutar Até o fim por ele Você não tem que desistir Em meio de caminho Não dá pra você parar No meio do caminho Você só vai saber Se deu certo Lá no final Então vai até o fim Pra você saber Se deu certo ou não Foda demais Você tem uma meta Porque você ainda Continua fazendo dieta Ah, uma pergunta Dizem que fazer dieta É caro É impossível Não é pra todo mundo Há controvérsias, né? Sobre Caro pra mim é fast food É Você vai numa lanchonete E tu não deixa menos Do que 40 pau Pra você comer uma refeição Que você fique assim Plenamente satisfeita Que você tenha doce Que você tenha salgado Que você tenha um drink Sabe? Você não vai comer Por menos de 40, 50 reais Entendeu? Então assim É Eu acho que Hoje em dia Nada é barato Eu acho que Hoje em dia Tudo é caro Alimentação é cara Só que Eu acho que Vale muito mais Você Investir esse dinheiro Em você Numa coisa Que vai te fazer feliz A longo prazo Do que uma satisfação Momentânea Não tô dizendo Que não nunca Não coma nunca Uma refeição de doido Come Vai no rodízio de pizza Vai comer lanche Vai fazer o que você Tiver vontade Mas Não adianta falar Que é caro Fazer dieta Usar isso como desculpa Sendo que todo fim de semana Você tá comendo fast food Entendeu? É porque tem gente Que faz dieta E aí fica lá certinho Durante semana E aí jaca No final de semana O dia do lixo Que chama Primeiro você não tem que chamar Comida nenhuma de lixo Por menos nutriente Que a comida tenha É dia da alegria Que você tem que chamar É dia da alegria Que é o dia que você vai Fiar o pé no ajá Que vai ser feliz E as pessoas associam muito isso Dieta a um sacrifício Muito grande Que você é recompensado Naquela comida Do fast food Então você faz dieta Pra aquela E não é assim que funciona Não é assim Que a mente Tem que funcionar Não Dieta é sim Um sacrifício muito grande Principalmente Pra uma pessoa Que é viciada em comida Pra mim É um sacrifício Porque tipo Eu vejo as pessoas comendo Eu falo Queria Sabe Tipo Me dá aquele negocinho Quero comer também Mas É um sacrifício Só que assim Eu olho pra mim Agora Eu olho pra pessoa Que eu sou agora E eu olho pra pessoa Que eu já fui Eu olho pras pessoas Que tão comendo fast food E se lamentando Cada vez engordando mais E eu Que tô comendo certinho Cada vez Dando graças Mais felizes Entendeu Então Eu acho que tipo Esse sacrifício É um sacrifício Que vale a pena Você acha que a vida é fácil? O que você conseguiu Na tua vida fácil? Nada Sabe Não é só emagrecer Eu acho que é tudo Nada veio fácil Se veio fácil Não teve o mesmo gosto Não tem o mesmo sabor Exatamente Exatamente Regi Dá seu Instagram aí Pra galera Te seguir Construir É Skelter Underline Regi Eu vou deixar aqui embaixo O Instagram dela Ela tá postando bastante GTV Papo Papo franco mesmo Né Regi De Na lata Não tem papas na língua Ela nunca teve papas É a Regi franco Minha gente É Ó Ela nunca teve papas na língua Ela sempre falou mesmo Né Sempre teve Essa É dela Isso Não é de fazer Ceninha Né E os vídeos São incríveis Assim Porque ela Ela se doa Pra contar A história dela Ela se doa Pra falar Inclusive de coisas Que são muito dolorosas Né De dividir esse momento Porque a gente sabe Que outras pessoas Estão passando por isso Né Traz um sentimento De De companhia Né De não solidão Na verdade Né Exatamente Outras pessoas Também tem lutas Não iguais As suas Porque as pessoas São indivíduos diferentes Mas também que pessoas Estão passando por suas Próprias lutas Né Eu não quero que ninguém Se sinta sozinho Em nenhum processo Não só as mulheres Eu acho que Esse lance da obesidade E da autoimagem Afeta mais a mulherada Né Mas eu não quero que ninguém Se sinta sozinho Seja pelo peso Seja por opção sexual Seja por cor Seja por posição social Eu acho que ninguém Tem que se sentir sozinho Eu acho que eu posso dividir Tudo que eu já vivi E conhecer Tudo que as pessoas Já viveram Pra gente poder Viver melhor Quando a gente conhece A história do outro O nosso fardo Fica menos pesado Sim Gente, ó Siga a Regi no Instagram Ela acabou de postar Uma foto lindíssima Aqui, ó Estou aqui Ah, me produziu Para aparecer Para a Tainá Muito bem, gente Ó Pra quem tá ouvindo Pela Rádio Difusora Faz favor De lá pro Instagram Pro YouTube Do Francamente Conferir E ver Que a Regi se arrumou Fez o cabelo Com essa quarentena A gente tá andando No meio Tudo assim, né? Ah, eu tô um relaxo Só me arrumei Porque pra ele ser Diante de musa A gente tem que estar No mínimo Com a cara boa Regi, amor Obrigada, viu? Muito bom Obrigada a você Foi incrível Adorei conversar com você Muito bom chorar Com você Muito bom Como sempre A gente sempre chora Quando se encontra, né? E até pelo vídeo A gente chorou É impressionante isso Pois, né? Mas espero logo Poder te ver Espero que logo A gente possa se ver E se abraçar Sim Muita saudade De você Muita mesmo Você também Obrigada, amor Obrigada mesmo Beijo Obrigada a você Tchau, tchau Tchau